Como sobreviver ao desemprego, ou triste realidade? O desemprego é algo que ofende a dignidade do homem, você sabia? Abala sua confiança e desencadeia um sentimento de inferioridade. E mais, afeta os relacionamentos familiares, as amizades e a autoestima. Diante do desemprego, a pessoa emite sinais de desesperança, descrença no futuro e acaba por prostrar-se como se estivesse soterrado sob os escombros da vida que desabou. Mas, como ensina qualquer manual de sobrevivência, a providência mais importante é manter a consciência e nunca deixar de acreditar que mais cedo ou mais tarde sairá deste furacão. Esperança! Filhos, esperança! Santo Inácio de Loiola aconselha, confie em Deus como se tudo dependesse exclusivamente dele. E ao mesmo tempo, trabalhe como se tudo dependesse exclusivamente de você. Para finalizar, aconselho que os pais, cônjuges, amigos, não se tornem juízes das pessoas próximas que se encontram desempregadas e sim um parceiro neste momento tão difícil. Sejam exemplos de fé, de perseverança, tenhamos convicção que teto e trabalho são direitos sagrados e Deus não desampara nenhum de seus filhos. Convide um amigo para se inscrever no canal e me ajude a levar mensagens positivas pelas plataformas digitais Inspiração para Viver Melhor, o programa que ajuda você a ter uma vida mais feliz e equilibrada. Transcrição e Legendas Pedro Negri